A noite tá bombada, a mulherada quer dançar E a bacharada louca joga a mãozinha pro ar A noite tá bombada, a mulherada quer dançar E a bacharada louca joga a mãozinha pro ar A noite tá bombada, a mulherada quer dançar E a bacharada louca joga a mãozinha pro ar A noite tá bombada, a mulherada quer dançar E a bacharada louca joga a mãozinha pro ar Ela desceu, rebolou e a galera adorou Assim com Clayton Costa, pode crer, abalou Ela desceu, rebolou e a galera adorou Assim com Clayton Costa, pode crer, abalou Joga a mãozinha pro ar Pãozinha, pãozinha pro ar Pãozinha, pãozinha pro ar Pãozinha, pãozinha pro ar A noite tá bombada, a mulherada quer dançar E a bacharada louca joga a bacharada louca Joga a mãozinha pro ar A noite tá bombada, a mulherada quer dançar E a bacharada louca joga a mãozinha pro ar Joga a mãozinha pro ar Joga a mãozinha pro ar A noite tá bombada, a mulherada quer dançar A noite tá bombada, a mulherada quer dançar E a bacharada louca joga a mãozinha pro ar A noite tá bombada, a mulherada quer dançar E a bacharada louca joga a mãozinha pro ar Ela desceu, rebolou e a galera adorou Assim com Clayton Costa, pode crer, abalou Ela desceu, rebolou e a galera adorou Assim com Clayton Costa, pode crer, abalou Joga a mãozinha pro ar Pãozinha 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 pro ar